Olá meus amores, oh meus amorzinhos, só uma coisa, estou a fazer um assadinho, um assadinho, e vou mostrar já para vocês, já pus a minha mesa e agora vou tirar para as travessinhas e depois levo, aqui assim, é uma gostadinha assada, hoje é quarta-feira, uma gostadinha assada e a frutinha que se vai coisando, é aqui assim, é o que se vai arranjando assim por aqui, ela esteve no frigorífico e vinha seca, depois começou a tarefa para fora, eu vou tirar para as travessinhas e mostro a vocês já na mesa, tá bom? Então tá já, o arrozinho, o arrozinho, e agora está indo aspirar, o arrozinho, tá bom? Vou tirar para aqui, o arrozinho, pronto, assim, bem sofinho, tá bom? Estão vendo meus amores, já está aqui na travessinha, vou já enrolar para dentro, e agora vou tirar para fora a assadeirinha, tá? Graças a Deus, chegamos quase ao fim de mais um dia, na face da terra, e na nossa bênção de ficar lá, não é? Deus abençoe sempre a nossa alma, o nosso coração, o nosso pãozinho da vida, que permanece, que é um dia no céu, e a que perece, que é esta vida aqui na terra. E o pãozinho de cada dia também, gostarmos de ter o vão de termos para nós, e também para partilhar com quem precisa. Se ficamos com menos um bocadinho, paciência, o nosso estômago não morre por isso, nem nós vamos perecer por isso também. Até já! Ora lá, meus amores, vamos mostrar, na mesinha, não é? Na mesinha, na mesinha, na mesinha, na mesinha, na mesinha. Este é, a nossa janta, é a costelinha, a mal da saloia, estão vendo? Vai entender uma coisa, se eu faço aqui melhor, é assim, peço melhor, assim, também, é assim, põe o nosso like, se gostar. Eu não mostrei o passo a passo, porque, senão tinha que ter isto muito, este telefone anda meio avariado. E eu cortei, cortei assim, cortei assim em quatro, em quatro pedaços, tenho assim muita carninha, um, dois, três, quatro, com uma batatinha, e arrozinho, assim, assim arrozinho. Pronto! São servidos, são servidos de comer comigo à mesa, a uma perna da mesa, são? Então, tudo bem. Então, até mais. Fica assim. Um beijinho no vosso coração, Deus abençoe, inscrevam-se no canal, apertem o sininho para receberem todas as notificações, tá bom? E, tchau, um beijinho no vosso coração. Fui!